Qual o partido que não é comunista ou socialista? No Brasil? Tem alguns que não são nada. E que, vamos dizer, eles servem de moeda divisionária. Quer dizer, na hora do acordo, tem dois ou três partidinhos, dois ou três não, dúzias de partidinhos que não são absolutamente nada, e que serve para fazer negócio com os dois grandes partidos da esquerda, o PT ou o PSDB. Só serve para dar troco. Mas, o PT é um partido marxista, o PDT também, o PPS também. E o PSDB não é um partido marxista, mas é um partido socialista. Isso quer dizer que ele pertence a um tipo de marxismo que o pessoal chama de revisionismo, que é a ideia do processo evolucionário, lento, democrático, gradualismo. capitalista, democrático, mas ele pertence a internacional socialista. Então, tem algum partido procapitalista aqui? Não tem nenhum. O capitalismo está proibido. Vocês viram algum dos quatro candidatos na última eleição? Eu sou a favor só da economia de mercado, o Estado tem que largar essa coisa, tem que diminuir imposto. Fala isso. O Brasil virou pecado falar isso hoje. Quer dizer, ficou proibido. Pecado. Olha, eu também não tenho posição firmada sobre as coisas, mas eu quero ter informação. No Brasil, o que o pessoal faz aqui? Toda essa turma da esquerda segue os programas da ONU. Os projetos de lei que eles apresentam vêm prontos da ONU. Nosso projeto de educação vem prontos da ONU. Projeto de saúde pública vem prontos da ONU. Projeto de segurança vem prontos da ONU. O pessoal só pega o da ONU e repassa aqui pro público brasileiro. E não tem um candidato pra dizer, não, eu não quero isso. Eles não querem ter uma outra solução. Então, na última eleição, você tem toda a razão. Você foi totalmente manipulado. Agora, o único partido dos quatro que não pertencia ao Foro de São Paulo é o PSDB. Ora, ele não sabia. Sabia sim. O senhor Zé Serra sabia de tudo. Por quê? Porque eu conversei com gente da assessoria dele. Eu botei toda a documentação do Foro de São Paulo na mão deles. O Dennis Rosenfield passou também pra eles. Ou seja, eles estavam sabendo de tudo. Então, aí, neste caso, nós temos que perguntar. O senhor Zé Serra, o senhor é só covarde? O senhor é mentiroso? O senhor é burro? Eu não sei. Mas uma das três coisas do senhor é. Porque escondeu. Ajudou a esconder. E perdeu a eleição. Por quê? Porque escondeu. Porque se ele tivesse estourado essa bolha do Foro de São Paulo, você fala, vocês três estão mancomunados. Vocês três pertencem ao Foro de São Paulo. E o único que não pertence sou eu, eu estou livre. Ele ganharia a eleição. Então, o senhor jogou a sua eleição com a presidente do Foro por um desses três motivos. Covardia, burrice ou desonestidade. Eu não quero julgar o senhor, mas uma das três coisas do senhor é.